Rodrigo Pacheco começou o discurso reiterando que o Senado condena o ataque terrorista do grupo Hamas contra civis israelenses e pediu novamente a libertação dos reféns. O presidente do Senado também falou sobre a reação de Israel aos ataques, reforçando que o uso de violência irracional deve ser repelido. Ele também afirmou não compactuar com as afirmações que compararam a ação militar ao holocausto. Ainda que a reação feita pelo governo de Israel venha a ser considerada desproporcional, excessiva, violenta, indiscriminada, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo. No domingo, Lula classificou como genocídio e chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques promovidos pelo Hamas no início de outubro. Ele comparou a ação israelense ao holocausto. Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada. Pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, considerou importante o posicionamento do Senado. É importante o posicionamento que a vossa excelência faz, propondo pacificação, moderação, que se olhe com equilíbrio um conflito que certamente choca o mundo todo, não só pelo que ocorreu inicialmente, que foi o bárbaro crime perpetrado contra civis, mas também a guerra que se estabeleceu de forma subsequente pela retaliação que está sendo colocada pelo Estado de Israel. Pode discutir aqui a questão de proporção, qual seria a proporção de um povo que foi agredido com as suas mulheres estupradas, as suas crianças assassinadas. Então isso é realmente uma questão extremamente delicada e que suscita as paixões até pelas posições políticas que cada um de nós pode ter. O senador Jacques Wagner, líder do governo, afirmou que não é necessária uma reparação sobre o discurso de Lula, mas ele ressaltou que a comparação com o Holocausto não deveria ter sido feita. O que motivou o presidente da República, até porque quem assistiu a fala inteira dele, não há nada a ser reparado quando ele se insurge contra o silêncio a que se refere o senador Omar Aziz, não dessa casa, mas das nações da Europa, da Ásia e de outros cantos, contra o absurdo que é tentar fazer o olho por olho e o dente por dente. Na minha opinião, não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina da morte com câmaras de gás.